Aquele é muito forte Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Lembrando, a GearBest está com uma grande promoção de 80% de desconto em vários acessórios gamer Links estão todos na descrição Lembrando que este vídeo está sendo patrocinado pela GearBest Onde você encontra acessório gamer, acessório eletrônico, smartphone, entre outros produtos Esses produtos que estão passando na tela estão com desconto único Que consegui especialmente para vocês Confira na descrição desse vídeo os links e os cupons de desconto de cada produto Bom, eu já garanti o meu E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky E seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez para vocês aqui mais episódio dessa nossa série Minecraft Medieval E eu estou aqui com a E aí, quando vocês estão assistindo, tudo bem? Mano, não esquece de deixar aquele like boladão nessa série, mano Para estar fortalecendo nós, beleza? Enfim, no último episódio, como vocês viram que deu tudo certo, né, mano? Deu tudo... Deu sim Tudo certo Descobrimos que eu previsto tudo Não, aquilo foi praga, praga e mais pragas Não foi praga, não foi praga Não? Imagina, imagina, não foi praga Eu falei, eu apostei Eu apostei Então... Eu tenho sorte em apostar Não, não foi legal, tá? Não foi nem um pouco legal Mas enfim, sabe o que a gente vai fazer hoje, irmão? O que? É o seguinte Hoje, a gente vai invocar uma deusa da água Mas eu já estou aqui, tá? Nossa, dá uma deusa, eu sou uma deusa Eu sou a deusa da sua vida Não, é uma deusa que presta, tá bom? E ela vai ajudar em não trazer azar pra nós, tá bom? Eu vou embora Não, fica Fica que você vai ter que me ajudar a invocar a deusa Aí depois você pode ir embora Nossa, mas você falou que eu não presta Não, mas enfim Vamos fazer assim Você tem que sair caça de comida E eu tenho que sair caça de argila e de flores Tem que sair os contra, né? Tipo, eu tenho que sair caça de comida, mas enfim Então... Mas tudo errado mesmo? Dá nada, dá nada Acho que aqui já vai ter argila já Essa bica aqui tinha argila É o que eu acho que tem galinha Tem galinha Tem mais galinha Tem mais galinha E galera, eu dei uma boa mudada no modpack, mano E tem um... Nossa senhora E tem um problema Esse modpack que é à noite É o terror É o terror Então É o terror porque tem uns vampiros Que, mano, eles te dão dois tapas Dois tapas e você mora É Se eu não me engano, tem um mod que deixa o zumbi mais forte Tem, tem também Tem os mod que deixa o zumbi totalmente mais forte E tem até boi Tem até boi que mata Isso mesmo Isso mesmo Você acha que é uma galinha? Ela vai matar um boi Aí ela te joga pra cima É boi Boizão Toro não Boi O boi é meu Respeito Tá bom Boi É boi Todo mundo comentando o comentário aí É boi ou toro? Um pro boi Dois pro toro É o boi Meu boi Respeito Enfim, eu já peguei até uns franguinhos aqui Eu vou deixar esquentando aqui Argila Você pegou, carvão? Peguei Pegou? E ferro? Tinha lá na casa Tava ferro, não Ai meu Deus Não é preciso de três ferros Sorte nossa que tem aquela caverna aqui do lado Então, né? Não tem Tomara que não tenha mágoa lá É óbvio que vai ter, né? É uma mega caverna tem esperança Nossa, esperança é falha Porque vai ter sim Deixa eu deixar aqui torrando aqui Deixar esse aqui aqui Deixar esse aqui aqui E eu vou ter que tirar o shader agora Adeu shader Boa que vai ficar um pouco mais liso no Minecraft Mano, tá difícil, velho Quem quiser me dar um computador aí, mano Umas peças, ó Patrocinar, nóis É nóis Eu não sou ninguém importante Mas eu também aceito Oxi Tá bom, então Deixa eu ver, ó Ó, pra caverna que eu tô falando, gente É aqui, ó É essa caverna aqui, ó Não é preciso fazer um shield também, mano Porque o shield é o básico do básico aqui do negócio Mas não tem nem isso É, porque essa versão é muito ruim que tem shield É, sem shield não tem como Essa versão aqui é difícil Deixa eu ver se tem mais alguma outra comida aqui, mano Tem uma maçã Vou comer essa maçã aqui Porque eu tô com fome Tem uma Tem uma vilãzinha aqui Depois a gente pode ir lá pegar uma coisa Tem o quê? Tem uma vilãzinha aqui perto Ah, tá, depois a gente vai lá pegar umas comidas e emprestar Ah, amor, eu já fiz aqui Não, não é Ele envolve um dia Eu já tô voltando aí com comida Tá voltando? Então, o mod que eu quero mexer é esse mod aqui Riverbeth E pra isso, pra nós invocar a deusa Que daí com a deusa nós consegue começar a fazer o nosso vilarejo Eu preciso fazer uma flor dos deuses Então eu preciso fazer o ritual pra estar invocando ela, cara É muito maneiro esse mod, sério É um mod mais louco que tem Porque é muito nostálgico, muito da hora Preciso pegar flores Vem cá Deixa eu guardar esse coisa aqui Eu já tô chegando Daí você faz um Ah, tem tocha ali também? Tem Deixa eu vir pegar flores Deixa a comida já fazendo ali Eu preciso pegar duas flores de cada Duas não É, duas Não Duas não Uma Duas vermelhas e uma amarela Vou pegar aqui a amarelinha Nós precisamos agora de balde pra pegar água Pra nós poder invocar, obviamente, a água Pra invocar a deusa da água Não é mesmo? Enfim É... Eu já tô com tudo aqui Mas já falta o ferro Eu já vou pegar... Eu vou pegar uma tocha só E você comanda as outras tochas Eu vou usar essa tocha na minha outra mão E agora vem a tristeza da minha vida, né? Que eu tenho que tirar o shader Porque no shader é aqui dentro daqui Então, ó Vambora então E o ruim é que agora Quando eu tô sem o shader Eu não consigo iluminar É aranha, é aranha, é aranha Nossa Me ajuda, me ajuda Me ajuda, me ajuda Nossa, até o morcego aqui, Batman Até o morcego Que é inofensivo Meu Deus, outra aranha Essas aranhas são muito cabulosas, né? Olha isso Nossa, eu vou pôr umas coisas muito loucas aqui Vai iluminando Tô botando tocha Tô colocando, vai colocar a tocha Eu já peguei já dois ferros Precisamos de mais um só, mano Vamos caçar os ferros Se quiser pegar carvão também Não, carvão não tem bastante Nossa, aqui tem ferro, aqui tem ferro Pode pegar o ferro, vai iluminando Aqui tem mais Pegar os ferros Porque agora sim Hum, agora é Rapaz do céu Nossa, aí vai ficar bom Agora dá pra invocar a deusa Daí você tá dispensada Tá, mano Obrigado Nossa Deixa eu botar esse morcego Nossa senhora Tô indo já bem louco Meu Deus, calma, calma, calma Tem uma danja Você tá com tocha, né? Ai, meu Deus, que susto Meu Deus, esse zumbi é muito forte Foi, foi Toma 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 Ó, maçã dourada Sementes Não só Não Deu, eu quebrei o spawn Dá pra nós fazer uma farm de osso e itens Eu comi, como eu comi a maçã dourada? Vou pegar um, aí Vamos aqui, vamos Vamos continuar pra cá Tô enchendo isso daqui Só que tem uma outra saída lá Tem outro espaço Não sei se tu quer ir pra lá Deixa eu ver Onde nós sai aqui? Não, nós sai no deserto Tem uns galos aqui, amor Não, é galinha mesmo Vamos fazer uma comida Não droga Não droga? Não droga apenas Ah, é que é galo, né? Galo eu acho que não droga Mas não come galo Nossa Um hamster Não mata Isso é assassino Tem outros aqui Eu gostaria disso Que bonitinho Você vai dar uma picaretada na cabeça Ô, ele ficou de pé Ficou brabo Meu Deus Ali, ó Tem vampiro Os caçadores de vampiro Matando vampiro Meu Deus do céu Meu Deus Volta pra caverna Volta pra caverna Volta pra caverna, mano Meu Deus Senão vai tomar dois tapas e morre É, isso é verdade Nossa, ferrou Como é que ela vai embora daqui agora? Tem uma outra Ah, não Ele ia levar pra fora Vem pra cá, amor Já tá de noite Tá perigoso já Tá, o bicho tá bem Tá, tá louco Não, vamos puxar por aqui Se viu um vampiro, amor É o seguinte Aqui, calma aí Tem uma outra Eu vi, eu vi Então, se viu vampiro Você se mata Eu tô ouvindo burro de estranho É, é difícil Cadê eu tô? Aqui, ó Tem uma outra continuação da caverna É, ali em cima Tem uma outra continuação da caverna aqui Quer ver? Vamos, vamos Já tamo aqui mesmo Já tá aqui mesmo Deixa eu Cabe de cima que começasse Eu não Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nossa, o esqueleto é muito louco Nossa, nossa Ai, eu vou morrer Sai, tá com zero de vidro Sai ali Meu Deus Sai ali, porque Nossa, tem que dar no hardcore Deixa eu pegar mais ferro aqui Eu preciso comer Fome, come que a vida Pelo menos aqui Recupera bastante Já que a hardcore A vida pelo menos recupera rápido Sim Também, né Toma o dobro de dano Pegando muito ferro Tem bastante ferro Aqui já dá pra eles voltar Nossa senhora Dá pra eles fazer Tipo armadura de ferro já Isso já vai ajudar bastante Ah, eu tenho só 5 Eu tenho Eu tenho 14 Nossa, essa parte da caverna É longa Dá pra nós em breve Fazer uma caverna Mais estruturada aqui Você quer vir pra cá Pra ver se tem mais Algumas Vamos ver, né Já tá aqui já no buraco Pra se ferrar Ih, não tem nada Não, não tem nada Vamos embora Graças ao pai Não tem mais nada, né Ainda bem que nossa casa Fica aqui perto É, o problema Se nós sair lá fora Se fosse boa A gente pegar um pouquinho De ferro É aqui É aqui Deixa eu só dar um bizuco Se tiver vampiro Nós sai correndo Tá Eu tô subindo aí Não é um vampiro à vista aqui Nenhum vampiro à vista Vamos embora Corre, corre, corre Nós tem lança suficiente Pra ter a cama Nossa, nós a gente Deixou a casa aberta Tem vampiro ali na montanha Eu fecho tudo isso aqui Uh Alguém tem alho aí Pelo amor de Deus Só pra prevenir Nossa, nós tem 4 4, né 4 lança Era o que tinha Das ovelhas Era fazer uma cama Fazer uma caminha Meu Deus Não é com isso aqui Que produz, não Eu tenho perna Pra que que serve Essas pernas de aranha Dele, dizem Ah, não sei Vamos guardar essas coisas Deve ser pra alguma coisa útil É É que tem muito mod Eu não sei Tem muito mod Então eu não sei Pra que serve muito Deixa eu colocar os ferros Que eu peguei aqui já Pra torrar Pra desfazer O balde já tá comigo Deixa eu guardar Essas outras coisas Que eu peguei Semente aqui Oh amor Tu fez uma cama Sendo que os dois Precisam dormir Mas já tem uma cama Já não tem problema O problema É que vai ser brabo Pra poder invocar a deusa agora Ou se não é na risca também Não é meio louco Médio louco aqui Olha o zumbizão ali Tem, tem, tem Não, tem caçador Tem caçador de vampiro ali Se um vampiro vir Vai perto dos caçadores Eles protegem nós Vamos, vamos Vamos fazer logo A invocação da deusa Fazer logo Deixa eu fechar aqui A nossa casa Tô aqui, tô aqui, tô aqui Vamos fazer Vai fazer dentro de casa? É, fazer aqui Não, fazer dentro de casa não Tem que fazer aqui Fazer Um, um, aqui ó Um aqui Aqui E aí essas dois Deixa eu pôr pra cá Ai, ai, ai Não vem esqueleto Não vem me atormentar aqui não Esqueleto Tô ganhando reto guarda, mano Nossa, tem muito esqueleto aqui Olha só Aqui Tem um esqueleto lá também Ele ainda não tá mirando a gente Espero que, espero que não mire Do fundo do meu coração Você tem um stick aí, mano? Eu não tenho stick Eu pego ali Preciso de um stick Não sei se tô fazendo do lado certo Mas é assim Aliás, põe o baldinho aqui Aí põe a arvurinha aqui em cima Ia pra bater Ia pra prum Olha lá, lá, lá Foi, foi, foi Mata, mata, zumbi Mata, zumbi Conseguimos Conseguimos, ó Conseguimos Pronto Tá aqui, ó Conseguimos? Sim A flor da deusa Agora ele pode começar Tá, e agora? E agora o que? E agora? Agora pode ir embora O que a gente faz agora? Agora pode ir embora, mano Tchau Tchau Tchau, mãe Até mais Brincadeira Não, agora eu preciso invocar ela Agora eu preciso invocar ela Mas é bem fácil pra invocar ela Só preciso Eu quero invocar nesse laguinho aqui Porque é bonito Isso aqui vai ser Meu Deus Nossa, a esqueleto Essa esqueleto é muito forte Eu vou morrer 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 Na rua Como que tem mob na rua? Na rua Sim, ali é a rua Óbvio Óbvio A rua A rua, tá Entendi Entendi Essa rua Vamos? Vamos? Caraca, mano Quase morri Não, agora Ô, zumbi Ué, pega O que? O que é isso? Eu tô pegando o cérebro Ora, eu tenho um presente pra ti O que é? O que é? É, eu dropei ele Não, mas para, é melhor Beautiful, beautiful Vai precisar fazer um escudo Será que não vai para fazer um escudo? Ah, dá pra fazer Escudo, acho que não tem Dá pra fazer Vou fazer aqui Fazer umas coisas Que também Meu Deus do céu Tô com tanto lixo aqui já Que eu não sei mais que eu passo Muito, 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 muito lixo Deixa eu guardar aqui Algumas coisas ali Deixa aquele pano é organista De novo Não adianta ficar com essas coisas Vou fazer um escudo Pra nós Fazer um escudo aqui Porque é o que a gente precisa Agora, no momento O escudo é bem simples Se eu me engano É assim que faz Alguma coisa assim Eu tô vendo se tem mob Onde a gente vai Mob? Da Deus Não lembro se é assim que fazia Ou era assim que fazia Ou era... Por que a Deusa Não quer aparecer aqui Espera, apareceu Eita Eita E aí Tudo bom, Deusa? Tá vendo aqui Você não consegue ver ela Não sei Ah tá Você respeita a Deusa, amor Você respeita a Deusa Vamos ver aqui Agora a Pará Eu falo com ela E ela vai passar Todas as missões Que nós devemos fazer Aqui No Reverest Festival Ela falou aqui Oi Ela falou assim Oi O que ela pode ajudar Primeira vez que você está jogando Sim, é a primeira vez que eu estou jogando Resumindo Nós tem que Olha lá Me deu mais flor Pra invocá-la quando precisar Resumindo Nós tem que construir um vilarejo Que foi perdido Nesse caso Nós temos que reconstruir esse vilarejo E ela vai estar nos ajudando com isso Com missões Vamos ver aqui Era pra ela me dar uma missão, né? Tá Deixa eu ver aqui Humores Tá Deixa eu ver o que eles estão falando Ok Eu preciso dar Meia dúzia de madeira Pra ela Pra nós poder Pra ela já dar Pra nós concluir a primeira missão Só que eu não sei como que eu faço Perfect aqui Aí entreguei Meia dúzia De madeira pra ela Ah, não tem a madeira Não, eu já entreguei já pra ela Entreguei aqui Entreguei pra ela E já Você consegue? Será que você também tem que fazer? Limpar o tema aqui E construir Nossa Nosso primeiro vilarejo Que vai ser essa casinha aqui Que se eu não me engano Esse cara Ele é carpinteiro Então ele vai ser um cara de De flor Essas coisas Não sei muito bem O que ele vai fazer Mas isso vai ficar Pro próximo episódio Eu espero Do fundo do coração Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça Deixar aquele like Boladão Pra eu estar continuando Trazendo o É só share Pra nós E é isso aí E vai ficar um gostinho De próximo episódio Aonde nós começa O nosso vilarejo E eu já vi Várias histórias Que vocês mandaram É uma mais legal Que a outra Então já tô selecionando Algumas Pra em breve Nós também já começar Construir A nossa história Aqui Do nosso lindo vilarejo Que vai ser Eu não sei o nome Ele diz o nome Pra nosso vilarejo legal Beleza? Ah, não sei Então um abraço Sky E claro Um beijo pra quem quer Eu vou nessa Falou E Fui Tchau Ah, só lembrando Clica aí no lado No vidinho aí Que tá aparecendo Do ladinho aí Você vê meu último vídeo Do canal Nesse outro lado aqui Também tem pra você Se inscrever também É Se inscreve aí Ou vê o vídeo Se inscreve e vê o vídeo Mas do mesmo tempo Tchau 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 Tchau